Bom dia, novamente, para quem chega um pouquinho depois. Então, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Relembrando os objetivos da Precesp, estamos aqui reunidos com o objetivo de capacitar vocês, de munir vocês de informações, conteúdo técnico, a fim de desenvolver o turismo de forma estratégica. Por isso que a gente, junto com a Senac e a Precesp, a gente desenvolveu um conjunto de workshops que está sendo, na verdade, executado em 80 horas práticas, distribuído ao longo de quatro polos, desde abril que nós estamos juntos. A importância do grupo de trabalho, vereador, pessoal de turismo, planejamento, comunicação e o pessoal do Contur. Hoje vai ser uma oficina que a gente vai abordar bastante a função de cada um e a participação de cada um de vocês. E só para selar aí os nossos acordos, desde sempre, então, celular, quem não colocou ainda no silencioso, a oportunidade de colocar agora. precisou atender, a gente pede que se retire da sala para que não atrapalhe as atividades, não atrapalhe a atenção do colega e assim por diante. E aí, caso eu precise chamar a atenção de vocês, ao levantar as mãos, a boca se fecha. Certo? Muito bom. Bom, então, aqui, a gente já esteve lá, em abril, cenário atual, falamos também de tendência. No último workshop, a gente falou de plano plurianual. E hoje, então, o nosso tema é governança integrada e participativa. A nossa agenda de hoje, então, está com previsão de encerramento às 13 horas. A gente vai abordar vários temas, sendo eles aí com bastante conteúdo. Então, por isso que a gente, de fato, precisa da atenção e o foco de vocês em cada uma delas. Tá bom? E aí, para a gente relembrar, antes de começar esse tema, eu vou chamar a Valéria, que vai resgatar junto com vocês o último tema abordado. Quando a gente recebe material de vocês, de uma oficina, e prepara a memória para a seguinte, a gente vê muita coisa boa. Queria dar parabéns para todos, dizer que a construção coletiva aqui está incrível. E aí a gente pode ver na memória tudo o que vocês trazem de conteúdo. Então, o turismo está no caminho da profissionalização, com certeza. Bom, a gente discutiu na memória, na oficina passada, o plano plurianual. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Legal. Então, essa memória já ajuda a entender um pouquinho o que a gente discutiu na passada. No começo, no check-in, a gente perguntava o que requer para um planejamento de turismo, o que é necessário. E aí eu vou ler, porque quem está lá no fundo talvez não consiga enxergar. Eu acho que não vai conseguir. Então, o que vocês responderam? Mão de obra especializada, investimento financeiro, dados estatísticos, diagnósticos, pesquisa, demanda, inventário, metas, missão clara, onde partir, onde chegar, como fazer, políticas públicas, ouvir as reclamações e elogios, verificando qual a percepção deixada ao turista e tentando assim melhorar, conhecimento do cenário atual, entrosamento entre poder público, grupos representativos, dentro da iniciativa privada e população, planejamento, investimentos, vontade política, apoio total do CONTUR. Tem CONTUR aqui hoje? Legal. Vereadores? Jóia. Tem? Bom, não é? Apoio de produtores culturais para ter aprovações em diversos projetos, visão de futuro, qualificação e inovação, conscientização dos serviços como frentistas, taxistas e outros, e analisar as tendências. Depois disso, nós trabalhamos o Canvas, quem trouxe já de casa, pronta, a proposta de valor do seu município, quem não trouxe, a gente construiu na hora, e vocês levaram isso com vocês. Depois nós abordamos o índice de competitividade, praticamos, vocês trouxeram o índice de competitividade hoje? Alguém trouxe? Ninguém? Quem trouxe? Legal. Nós vamos levar, porque nós vamos sistematizar todas as instâncias, e o que vocês trouxeram para a gente vai entrar dentro desse material. Nós temos aqui, em branco, se alguém, depois quem não trouxe ou quem não pegou, a gente consegue dar para vocês e vocês mandarem para a gente. O professor Paulo falou para a gente do plano plurianual, o PPA, fez uma abordagem específica disso. Depois nós trabalhamos os programas temáticos, então, a gente exercitou um pouquinho pensar no turismo em outra pasta, a gente tinha o programa Ação Verde, então, vocês tinham que pensar em uma ação de turismo dentro de uma secretaria de meio ambiente. Aqui, para a gente poder exercitar e começar a colocar o turismo em outras pastas, em outras secretarias, e usar a criatividade. Depois, no final, a gente perguntava o que era importante para estabelecer uma governança local. E aí é o que vocês disseram para a gente. Fomentar a transversalidade do turismo e a sincronicidade, vontade política, capacitação, planejamento. Promover o empoderamento de pessoas e segmentos no escopo turístico a fim de engajar a participação dos envolvidos. É preciso ter mais de 70% do efetivo municipal com visão estratégica para o turismo. Ousado essa abordagem, eu acho que tem que pensar assim mesmo. Integrando as necessidades dos habitantes com a perspectiva dos visitantes. União das secretarias municipais, apoio dos empresários locais. Essa foi a construção de vocês. Agora, bom trabalho a todos. Gente, antes do nosso check-in, eu queria dar um recadinho para vocês. Aproveitar que chegou mais gente. Mas hoje a gente está aqui com o nosso técnico da área de turismo, do Senac Jundiaí. Ele cuidou da área de turismo nos últimos anos. E nos últimos três anos, essa parceria da Precesp. Então, o Senac Jundiaí ficou com essa coordenação das oficinas do Estado. Que, por sinal, alavancou essa área muito forte na região. Jundiaí atende 15 municípios aqui da região. Dentre elas, as instâncias de Joanópolis, Bragança e Atibaia. Os outros municípios que não são instâncias, mas a gente está à frente. E ele, Robert, fica de pé, por favor. E hoje ele está aqui, na verdade, para fazer a transição dessa área. Que hoje ele vai assumir a gerência do Senac São Paulo. Ele entrou no programa de movimentação gerencial. E quem está assumindo agora a área é a Marlene. Pode ficar de pé, Mar. Vem aqui vocês dois. É a Marlene, que é a nossa nova técnica da área, que está assumindo. Estou apresentando para vocês, porque é importante vocês conhecerem. Caso vocês precisem de alguma coisa, alguma demanda, sabe a quem recorrer. E o Robert, por sua vez, como agora ele vai movimentar as gerências das unidades do Estado de São Paulo. É mais um que vai levar a bandeira do turismo para o nosso Estado. Tem aí um objetivo forte. E aí a Michelle também, que está presente aqui com a gente hoje. A nossa executiva de contas. Então também qualquer demanda que vocês precisarem, a gente está à disposição. Está bom? Obrigada, viu? Para vocês conhecerem. Bom, então vamos começar a trabalhar? Vamos fazer o nosso check-in. Todas as vezes a gente fez o check-in, né? Sistematizando, fazendo uma reflexão. Mas hoje a gente vai fazer um check-in diferente. A gente vai jogar. E dialogar sobre o desenvolvimento estratégico do turismo. Como que será esse jogo? Vai ser um quiz. Tá? É um quiz online. Para isso, o que a gente vai fazer? Cada município vai ter que ter um celular. Conectado na internet. Como é que está a internet de vocês aí? Bom, quais são os critérios do jogo? Prestem atenção. É um jogo de múltipla escolha. Tá? O que é considerado nesse jogo? O tempo na resposta. Então, o quão rápido vocês respondem essa questão. Vocês vão ter 30 segundos para responder cada questão. Mas a cidade que responder mais rápido vai ter aí mais pontos do que aquela que demorar um pouco mais para responder. Além das respostas certas. Ok? A nossa única recomendação é memória e bom humor. Para a gente começar a jogar. Bom, conectados, né? Memória lá resgatada, bom humor. Hoje é quinta-feira. Vocês vão conectar esse site aqui, ó. https.barra.barra. Kahoot.it Na tela de vocês vai aparecer isso aqui, ó. Só isso aqui. Que são as quatro alternativas, tá? Então vai aparecer lá vermelho triângulo, quadrado verde e assim por diante. Vai aparecer só isso. Por quê? A pergunta e as alternativas vão aparecer aqui no telão. Vocês só vão clicar na alternativa que vocês acharem que é a correta. Tá bom? Vou gerar o pin então para vocês. Vamos lá. Ó. O pin é esse aqui. Ó lá, hein? Atenção. Você tem, ó. Lembrando, 30 segundos para responder cada pergunta. Quem responde mais rápido tem pontuação maior daquele que responde depois. São 12 perguntas. De acordo com a lei 1261, como condições para classificação são? Ó, todo mundo acertou, hein? E tu tá na frente. Já temos um ranking aqui, ó. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Do que se trata dos critérios globais de turismo sustentável? Muito bom. Águas de Lindóia. Passou na frente aí, ó. Próximo. Qual das características abaixo definem um destino inteligente? Olha, águas de Lindóia, hein? O que é benchmarking? O que é benchmarking? Segundo o Ministério do Turismo, a regionalização? Olha, águas de Lindóia tocou a frente aí, hein? PPA é... O que é governança? É necessário mapear as partes interessadas para o planejamento do turismo de forma estratégica? Qual a alternativa está errada? Porque é necessário mapear as partes interessadas? Quem são nossos atores envolvidos? O que significa stakeholders? Oito, passou na frente. Última pergunta. O Ministério do Turismo diz, o processo de concepção de uma governança é... Vamos ver o ranking final aqui, quem ganhou? E tu ficou na frente! Águas de Lindóia e Salto. Parabéns! E aí, pessoal? Deu para aquecer? Relembrar aí? Como é que foi trabalhar em conjunto aí para discutir cada pergunta? Muita divergência? É! Mas precisou da ajuda de todo mundo? Ninguém fez sozinho? Alguém fez sozinho aí? Alguém quer compartilhar o sentimento desse jogo? Não? Então vamos dar sequência aí aos nossos trabalhos? Bom, com esse aquecimento, né? Trago uma inspiração para vocês, olha só. O turismo, para ter garantia de sucesso como atividade econômica e social, depende de um planejamento estratégico, realizado de forma integrada e participativa. Que ofereça os meios adequados para sua implementação e administração. Vocês concordam com isso? Concordam? Tem que planejar estrategicamente, tem que ser de forma participativa, não é? Nosso planejamento aqui estratégico tem que ter cinco segundos, né? Para poder responder o jogo. Mas tem que envolver, tem que ser participativo, não é isso? Muito bom. E aí, com essa inspiração, né? Depois de um aquecimento, a gente vai passar um vídeo para vocês. E a partir desse vídeo, a gente vai ter algumas reflexões. E aí, com essa inspiração, né? E aí, com essa inspiração, né? E aí, com essa inspiração. 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 turístico. Planejar o turismo de forma estratégica é olhar para o turismo, mas também de forma descentralizada. Fazer com que todos sejam envolvidos na atividade turística para fazer sentido para todos. Para a gente poder levar em consideração isso, a gente precisa olhar para o homem e o seu habitar, olhar para a comunidade daquela cidade, olhar para as pessoas que ali vivem, que traz a sua história, que traz o seu costume, que traz as suas tradições. Olhando para ele, a gente também olha para a vocação turística da cidade. Então, tem cidades que têm vocação para o ecoturismo, tem cidades que têm vocação para o turismo de aventura. A gente precisa olhar para a vocação turística também da cidade. Olhando para o homem que mora lá, olhando para a vocação turística da cidade, a gente começa a identificar o potencial da nossa cidade. Aquilo que a gente realmente pode oferecer para a nossa demanda. Aquilo que a gente vai poder transformar em um objeto de interesse do nosso turista. É dessa forma que a gente olha de forma estratégica para o nosso turismo. E aí, mapeando então todos esses eixos, a gente começa a enxergar que a atividade turística é sim um processo de desenvolvimento. A gente vê que algumas cidades, ou até mesmo a maioria delas, o turismo vai acontecendo conforme vai surgindo. Mas é chegada a hora que é preciso parar, olhar para essa atividade de forma que ela traz desenvolvimento econômico para a cidade, ela traz desenvolvimento social, porque aquele que recebe o turista também recebe benefícios e também desenvolvimento ambiental. E aí, quando a gente olha esse tripé aqui para desenvolver o turismo econômico, social e ambiental, remetem vocês alguma lembrança? Esse tripé? Sustentabilidade. Então, a gente tem que desenvolver o turismo de forma sustentável. Para que seja bom para todos os atores envolvidos. E aí, pensando nesse planejamento estratégico que a gente trabalhou com vocês e sistemas. Então, a Lei 1261, que é a Bíblia de cabeceira de vocês, onde a gente trabalhou e vai trabalhar ainda em abril, maio, junho, falamos da importância do plano diretor de turismo, que vai orientar as ações do nosso município para a nossa atividade. Vocês são instâncias turísticas. Temos alguns municípios de interesse turístico e aqueles que ainda vão ser municípios de interesse turístico. Então, é importante que sim, a bandeira do turismo seja a principal de vocês. Por isso, a importância de ter um plano diretor de turismo. Trabalhamos os critérios globais de sustentabilidade, que são alguns parâmetros de como ser sustentáveis. Alguns critérios, vocês leram o documento na íntegra, de repente até fica um pouco longe daquilo que a gente deseja. Mas são parâmetros para a gente poder se estruturar. Falamos dos parâmetros de excelência da Precesp, o índice de competitividade do turismo nacional, que foi no nosso último encontro. O Zupo vai falar um pouquinho mais até sobre isso, da importância de vocês olharem todas as dimensões. Porque se a gente for olhar criteriosamente, todas as dimensões que atendem ali o índice de competitividade, está lá na lei também, nos artigos. Se a gente for olhar com bastante critério. mostramos para vocês o Canvas, uma ferramenta para vocês trabalharem o turismo de vocês na cidade. E também o PPA, o Planejamento para os Próximos Quatro Anos. Aí o Zupo agora vai reforçar com vocês a importância da lei e como olhar para ela. Eu trouxe o índice de competitividade para quem não conhece. Se vocês entrarem lá no Google, vocês vão conseguir imprimir isso aqui. É importantíssimo, aqueles que não conheçam, não tiverem tido a oportunidade de ler, é importante. Porque numa das oficinas passadas, nós passamos os índices de competitividade num quadro. Lembram-se? Nós falamos, inclusive, que seria um excelente balizador, um norte para que os prefeitos pudessem saber se eles estão bem ranqueados ou não. Ou então, onde que eles estão mais fracos e onde eles estão mais fortes. Nós citávamos até como exemplo o caso do acesso. Quando você fala em acesso, você fala em acesso municipal, em acesso estadual, em acesso federal. federal. Se você tem uma BR que passa perto do seu município, você não vai conseguir resolver o problema sozinho. Daí uma das vantagens da regionalização, porque você vai ter que ir para Brasília. Se você tem um problema com o governo do estado ou no acesso estadual, e você pode ter um problema com você mesmo. O acesso dentro da sua cidade, de pavimentação de ruas, acesso aos atrativos naturais que você tem, tudo isso envolve acesso. Então, se você tiver um quadro na parede, pregado ali, e você tiver, e se você tiver a possibilidade de atribuir notas aos seus acessos, você vai saber mais ou menos como que você está para enfrentar esse ranqueamento. Mas uma das questões do acesso lá é o acesso aeroviário. Eu não tenho aeroporto. Não tenho aeroporto. Ou você se vale do aeroporto mais perto, ou se você não tiver aeroporto mais perto, você vai ter zero no acesso aeroviário. Então, tem que ser realista. E é importante que a gente tenha esses números. Esses números não valem só para vocês. Esses números valem para nós também. Porque na medida que nós tivermos esse inventário feito, nós, estado, ou que temos acesso direto ao estado, nós vamos procurar maneiras de construir aeroportos, aproveitando o exemplo que eu dei, construir aeroportos regionais que vão servir essa cidade. Que é uma das grandes deficiências nossas. Apesar de São Paulo ser o mais servido dos estados do Brasil, ainda é uma grande deficiência nossa. Mas temos exemplos interessantes. Nós temos o aeroporto, por exemplo, de São José dos Campos, que fica meio caminho entre a praia e a Serra da Mantiqueira. Então, se vocês forem observar, o aeroporto de São José dos Campos, hoje ele é utilizado por turistas que se destinam ao litoral norte, ou então a Campos de Jordão, etc., que são aqueles municípios da Serra. São poucos os exemplos. Eu peguei esse porque é o único que me vem à cabeça no momento. Mas são poucos os exemplos porque são poucos os aeroportos. Nós temos o caso de Campinas, que tem um baita do aeroporto, e não é à toa que Campinas é o que é. Por quê? Porque o acesso a Campinas é facílimo. O entroncamento de várias estradas, de primeira qualidade, as melhores estradas do Brasil, aeroporto ali encostado. Então, você veja como o acesso é importante. Eu costumo dizer que não há atrativo natural que resista o mau acesso. Você pode até ir na primeira, na segunda você não vai mais. Deus que me livre. Pegar aquela estrada esburacada, cheia de curvas. Então, esses índices de competitividade, que nós estamos pegando o acesso aqui como exemplo para colocar para vocês, é fundamental que vocês acompanhem isso. Juntamente com a Lei 1261. A Lei 1261, ela trouxe algumas inovações fantásticas, que nós não tínhamos até pouquíssimo tempo atrás. A primeira é o Conselho Municipal de Turismo, que é exatamente o envolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento de turismo na cidade. Isso há um ano atrás, dois anos atrás, era considerado uma excrescência. Os prefeitos não gostavam do Contur, e eu não posso generalizar, tem prefeitos que respeitam o Contur há muito tempo, mas a grande maioria dos prefeitos achavam que o Contur vinha para atrapalhar. Era uma ingerência na administração pública. O destino do turismo era praticamente ditado pelo poder público. Não se respeitava o empreendedor, o investidor, aquele que acreditando no desenvolvimento do turismo da cidade vinha para construir, vinha para investir na cidade. A outra é o Plano Diretor de Turismo. Também fazia-se as coisas na base do achismo. Trocava um prefeito, ou às vezes trocava um secretário de turismo, mudavam-se os planos do desenvolvimento do turismo. Hoje, com uma lei aprovada pela Câmara Municipal, por isso que nós pedimos sempre que os vereadores venham aqui, porque tanto o Contur como o Plano Diretor de Turismo tem que ser aprovado pelas Câmaras, é fundamental que essa lei seja cumprida, seja lá quem for o prefeito de plantão. O projeto está ali e a comunidade vai cobrar desse prefeito as exigências das leis. Sem sustentabilidade não adianta fazer nada. Não que nós tenhamos que parar de destruir o que nós já destruímos, mas também do que nós temos que recuperar daquilo que nós já destruímos. Eu digo sempre que sustentabilidade é um cartão de crédito e nós estamos aí trabalhando com um cartão de crédito. Há juros altíssimos invadindo recursos de, 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 de outras gerações, certo? Índice de competitividade, eu falamos, o Canvas é interessante, nós falamos sobre o Canvas aqui, mas outro dia observando, viu Ana Lívia, o, a ETEC, a FATEC, ela tem uma cadeira de Canvas, um curso de Canvas que está sendo feito à distância. Se vocês entrarem lá na Fundação Paula Sousa, são cinco cursos que eles estão fazendo à distância e um é exatamente o curso sobre Canvas. É interessante, se vocês forem, eu dei uma olhada lá, vocês vão gostar do que vocês vão ver. Sobre o PPA nós falamos, o plano plurianual, então isso é um conjunto da Lei 12.61. Então, finalizando, não basta fazer somente o que a Lei 12.61 pede, acredito eu que todos farão o que a Lei pede, todos, vão procurar quesitos de todas as reis, de todos, satisfazer todos os quesitos estabelecidos pela Lei. Então, o que nós vamos precisar? É desse algo mais aí, desse plus aí que vocês vão acrescentar, que é o toque individual de cada gestão, de cada administração, de cada cidade, dando uma característica própria ao desenvolvimento do turismo na sua cidade. Esse é o toque aí do maestro, e os maestros são vocês. Na medida que vocês se especializam, que vocês fazem esse sacrifício, de saírem das suas cidades, para virem aqui, tentar acrescentar alguma coisa no conhecimento de vocês, vocês estão exatamente fazendo essa diferença. Estão proporcionando à comunidade das suas cidades, esse algo mais que vai fazer com que vocês ocupem os primeiros lugares nesse ranqueamento que será feito. Ou as instâncias, para permanecer em instâncias, ou os mites, para subirem para instâncias, ou os municípios com vocação turística, para subirem para a categoria de municípios de interesse turístico. Vai ser bonito isso. Você veja aqui um joguinho aí, muito, não é? Muito simplesinho, que a Ana Lívia começou pela manhã, com vocês, você viu como despertou aí o sentido de disputa entre todos os presentes aqui. E aí a gente está falando de questões técnicas, né? De conteúdo técnico para vocês. Mas nada disso vai funcionar se a gente não envolver pessoas. Até no Canvas, quem esteve aqui presente e a gente usou esse método, chegou num determinado momento que a gente precisava se relacionar com pessoas. Lembram? Seja com o nosso turista, seja com os nossos principais parceiros. E envolver pessoas é, na sua diversidade, nas suas diferenças, entender cada uma delas, para que elas façam parte de todo o processo. E fazer parte do processo é gerar pertencimento. Como que a gente gera pertencimento? Primeiro, entender que somos uma cidade, instância, município de interesse turístico, que é um destino turístico. Reconhecer-se como destino turístico. Reconhecendo como destino turístico, a gente estabelece nossos objetivos, nossas metas, nossa visão de futuro, como que a gente quer ser reconhecido. Certo? Fazendo esse mapeamento, o que a gente vai fazer? A nossa proposta de valor. Lembram lá do nosso Canvas? Aquilo que a gente entrega para o nosso turista. Como que nós somos vistos, a nossa proposta de valor. E é, por meio da nossa proposta de valor, realmente acontecer, entregarmos de forma eficiente para o nosso turista, a gente precisa desenvolver a nossa rede. Envolver pessoas desenvolvendo a nossa rede. Então, o que é rede? Então, rede social, que vocês escreveram aí, é um sistema que reúne pessoas e organizações de forma igualitária e democrática, a fim de construir novos compromissos que beneficiem a vida de todos, a vida da comunidade. Redes sociais, hoje a gente já remete a Facebook, a todas essas mídias sociais, mas que não deixa de ser mesmo. Existe alguma diferença de perfil para perfil do Facebook? Não tem, não é? O mesmo perfil que é o meu é o perfil do meu chefe, vamos dizer assim. Não é assim? Então, é de forma igualitária. E esse contexto, quando a gente desenvolve rede no nosso município, é esse princípio. De desenvolver a rede de forma igualitária. E aí eu trago essa imagem para vocês, para mostrar que realmente a gente tem diversos atores envolvidos, interligados por redes, cada um com a sua função, cada um com os seus objetivos, mas todos unidos por um objetivo comum. Essa é a principal característica de uma rede. E rede, então, é o conjunto de linhas de comunicação interligadas, como nós vimos. Ela favorece a troca de experiências, colabora, coopera, trabalha junto, favorece essas múltiplas conexões, trabalhar em rede, favorece a visão coletiva, porque aquele olhar individualista, o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo, já não cabe na constituição de uma rede. É preciso envolver a todos. Desenvolve talentos e fortalece a iniciativa dos participantes. Porque, às vezes, a gente sente dificuldade. Porque lá o meu contor da minha cidade não participa. Eu preciso dos empresários envolvidos pela causa. Mas por que será que eles não estão envolvidos pela causa? Será que eles se sentem parte do processo? Será que eles têm a oportunidade de colaborar, de trabalhar junto? Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Ao longo da nossa oficina, a gente já vai trabalhar com vocês alguns tipos de redes. Aqui, eu vou citar para vocês e, ao longo da nossa, a gente vai reconhecendo cada uma delas. Então, a gente tem as redes centralizadas, as descentralizadas e redes distribuídas. Mas o que é importante dizer é que, a cada uma delas, a gente tem os atores e cada ator com a sua responsabilidade. Por exemplo, enquanto o poder público, a gente tem lá as suas responsabilidades de cuidar das ruas, da segurança, da iluminação, do esgoto, da limpeza urbana. Certo? Enquanto a iniciativa privada, ela é responsável para a atividade turística acontecer. Como? Recebendo, entretendo, deslocando. Então, é preciso que tanto o poder público quanto a iniciativa privada trabalhem de forma junta. Olha só. Porque, enquanto o poder público vem com a legalidade, a iniciativa privada vem lá com a praticidade, vai lá colocar em prática mesmo todo o atendimento. E é assim que eles têm que trabalhar, de forma junta, coletiva, para trabalhar de forma eficaz, com eficácia o desenvolvimento do turismo. E desenvolver redes no contexto do turismo, ele desenvolve a cultura associativa e participativa, que, às vezes, o turista chega na cidade, pergunta lá para o pipoqueiro, Zupo, fala, o que eu tenho para fazer aqui, na cidade? Não, aqui em Agos de Lindói, não tem nada não, não sei nem o que o senhor está fazendo aqui. Acontece isso? Não é? Pois é, e como fazer parte, como trazer o pipoqueiro para perto da gente e fazer com que ele entenda o desenvolvimento do turismo? Fortalece a capacidade de relacionamento. Então, não é difícil chegar lá no secretário Bruno, sabe, o secretário Bruno, ah, nossa, então, não conheço, só ouvi dizer, só ouvi dizer. Mas é estar perto de todos. Rede é isso, é desenvolver de forma igualitária. Os integrantes se tornam mais colaborativos, porque eles têm vontade de participar. Compartilham riscos, responsabilidades. O medo é geral, tudo bem, não é? Então, vai vir gente lá do mundo inteiro aqui na minha cidade. O que vai acontecer com a minha cidade? Será que a fila do pão vai triplicar e eu não vou conseguir ter mais o meu pão quentinho de manhã? É um risco, não é? Mas é compartilhado esse risco. conquistam novos mercados, reduz custos. Uma coisa é a gente falar de um restaurante num complexo de restaurantes. Agora, vários restaurantes juntos, pode fazer diferença. Qualificam produtos e serviços, desfrutam de acessos às novas tecnologias, porque ganha força, a rede vai ganhando força. até um exemplo disso daqui, lá em Jundiaí, da minha cidade, a gente trabalha em algumas rotas turísticas. Aí, recentemente, eu fui lá com a Michelle e uma das rotas ela quer juntar todos os restaurantes atrativos, tudo ali da região, dessa rota específica, para poder qualificar todos os funcionários, para que eles não sejam simplesmente o garçom ou atendente, mas que sejam monitores locais, para que todos consigam falar de todos os atrativos de uma forma única. Então, é o fortalecimento dessa rede. E aí, trazendo ainda mais o contexto do turismo, é entender que o município tem a população fixa e a população flutuante, não é? Vocês já ouviram falar isso nas falas do próprio Zupo. O prefeito, ele tem essas duas famílias, não é? Essas duas famílias, por sua vez, também têm que se sentir parte, o turista também tem que fazer parte, mas elas precisam se relacionar, elas precisam querer estar próximas umas das outras, saber que ambas existem e elas precisam se amar, não é? Não é preciso? Adianta o turista chegar na cidade e não querer se relacionar com o morador ou o morador não querer saber do turista? Não dá certo isso. Então, é preciso envolvê-las dessa forma. Nessa contextualização, a gente vai agora para a nossa rodada. Qual é a sua rede, da sua cidade? Como que a gente vai fazer isso? Por meio da construção de um mapa mental, que eu vou explicar para vocês como que funciona, quem são os envolvidos com o turismo na sua estância, na sua cidade, no MIT? Como que vocês vão fazer? Vocês vão receber a matriz das meninas aí agora e aí vocês vão colocar no centro da folha o nome do seu mapa mental. Como que vocês querem chamar a rede de vocês? Eu não sei. Aí é vocês que vão dizer. E aí todas as pessoas, organizações, enfim, todos os envolvidos nessa rede, vocês vão puxando aqui os tópicos. Por exemplo, turismo Atibaia. Então, turismo Atibaia vai puxar um tópico aqui e vai escrever poder público. É uma parte envolvida aqui da rede. Certo? O poder público. Quem do poder público é envolvido na rede do turismo de Atibaia? A Secretaria de Turismo? Os vereadores? Não sei. Enfim. Quem é a rede? Quem são as pessoas envolvidas na rede de vocês do turismo? Tá? Para essa atividade vocês vão discutir, vão conversar, vão fazer o rascunho dessa rede na matriz dez minutos. Vamos continuar aqui, pessoal. O que é isso aqui? O que vocês estão vendo? Um iceberg. Por que eu trago essa figura para vocês? Muitas vezes a gente olha para o turismo com um olhar tímido, um olhar simplista, e a gente vai elencando os atores da nossa rede pensando nas atividades fim do turismo, né? Então, a gente pensa lá no hotel, a gente pensa no restaurante, a gente pensa nos guias de turismo, na secretaria de turismo, né? Mas a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Uma das perguntas do nosso game é como que a gente faz, quem faz parte da governança? A resposta era todos fazem parte, lembram? E olha só, quando a gente pensa em estabelecer uma rede, é preciso olhar para todos, de fato, né? E aí, o que é legal desse mapeamento que a gente faz é a gente olhar para as pessoas, muitas vezes, dar nome até mesmo para essas pessoas que estão aí para ficar mais claro para a gente e para a gente poder identificar quem falta e o que fazer para essa pessoa que não está vindo começar a participar e envolvê-las no processo, né? Porque, muitas vezes, vamos olhar para a secretaria de turismo, a gente sabe como que é o dia a dia dentro de uma secretaria de turismo, né? Quem trabalha no poder público sabe. Muitas vezes, o secretário, a figura do secretário não consegue participar dentro de algumas ações, né? E aí, quem que vai? O diretor, né? O adjunto, enfim. E tem que ver a hierarquia dentro da secretaria. Então, por isso que é importante fazer esse mapeamento, identificar as pessoas certas e envolvê-las dessa forma, tá? E aí, a gente trouxe um exemplo para vocês de redes que eu vou mostrar aqui. A gente utilizou um aplicativo do Google e a gente conseguiu fazer o desenho dessa rede. E a rede, ela vai se formando conforme as pessoas vão se filiando, se associando, enfim, fazendo parte dessa rede, né? Foi? Vou colocar o play aqui para vocês acompanharem como que essa rede aqui, a governança do turismo, se formou. Aplausos. 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 Claro que essa rede ainda não está completa. Mas ela tende a crescer a cada dia, não é isso? Vamos olhar de novo então para a nossa rede, a partir do exemplo dado, de repente faltou alguma coisa. E a proposta agora é vocês terem mais cinco minutos para vocês olharem novamente para a rede e com uma caneta de outra cor que está aí já na mesa de vocês, vocês vão completar essa rede. Esse documento pessoal é de vocês, essa matriz vocês vão levar para a secretaria, para a cidade, então não precisa se intimidar e complementar a rede, tá bom? Mais cinco minutos. Muito bom. Guardem a rede de vocês que a gente vai usar ela daqui a pouquinho, tá bom? E aí para a gente encerrar aqui os princípios de constituição de uma rede, então a gente reforça que é importante a participação e o envolvimento de todos, trabalhar os eixos da sustentabilidade, né? A integração de todos, a descentralização, não foi isso que a gente já falou aí algumas vezes? Flexibilidade, né? Então quando a gente trabalha o nosso olhar coletivo, a gente trabalha também a nossa flexibilidade, tá? Articulação, mobilização, cooperação, algumas palavrinhas chaves aí para desenvolver e constituir a nossa rede. Sinergia nas decisões, saber ouvir, né? Quanto que é difícil saber ouvir, né? Mas é importante. Objetividade, transparência e sensibilização. Tudo isso é para a gente começar a estabelecer a nossa governança. E a nossa governança, seja ela local e regional. Para a gente poder estabelecer a nossa governança, precisamos mapear a nossa rede, né? Aí eu trago essa definição da Organização Mundial do Turismo, que eu convido a todos a ler junto comigo para ver se está claro para todo mundo. A governança turística é uma prática de governo suscetível de medição, orientada a dirigir com eficiência o setor turístico e todos os níveis de governo. Mediante formas de coordenação e colaboração entre eles, para realizar as metas compartilhadas por redes de atores que incidem no setor com a finalidade de alcançar soluções e oportunidade. Sustentado no relacionamento de poderes interdependentes e responsabilidades compartilhadas. Difícil de entender? Complexo, né? Governança turística, coisa complexa. Vamos tentar entender por partes essa governança? Então, o que é? É uma prática de governo suscetível de medição. Ou seja, ela não é estanque. Ela não é fixa. Conforme necessidade, a gente vai fazendo a variação dessa rede, dessa governança. Então, aí a gente vai mudando aí conforme a necessidade. Para quê? Orientada a dirigir com eficiência o setor turístico e todos os níveis de governo. Então, é envolver o trade, é envolver o setor público, em todas as suas frentes. Será que a gente lembra aqui a transversalidade do turismo? Não é? Então, a governança turística. Como? Mediante formas de coordenação e colaboração entre eles, seja os diversos níveis de governo e todo o trade, para realizar as metas compartilhadas por redes de atores que incidem no setor. Olha só. Aqui está falando de várias redes. Uma rede descentralizada, mas que todas elas estão ali no desenvolvimento do turismo. Com a finalidade de alcançar soluções e oportunidades. Olha só. Então, esses atores, eles não têm metas compartilhadas, mas também eles têm aí um objetivo de alcançar soluções e oportunidades. Ao mesmo tempo que a gente se une, a gente compartilha riscos, responsabilidades, mas também a gente tem esse olhar para novas oportunidades. Com que critérios? Sustentados no relacionamento de poderes interdependentes, mais um tipo de rede, e responsabilidades compartilhadas. Ficou mais fácil de entender? Sim? Faz sentido? Sim? Bom, as propriedades, então, de uma governança, primeiro, é a conectividade. Ou seja, quantas conexões é preciso fazer para estabelecer essa governança. É conexão entre as pessoas. Quanto mais conexões a gente tem em uma governança, a gente vai dando densidade. Então, quanto mais conexões, mais forte fica uma governança. E a capacidade dessas conexões serem multilaterais, a gente trabalha aí a multiplicação dessa governança. Então, desenvolver a governança, a gente precisa ter conectividade, densidade e multiplicação. Além dos pilares que se sustenta aqui a governança. transparência, compromisso e cumprir normas. No nosso último encontro, o professor Paulo falou bem forte a importância da constituição de uma governança. E ele falou desses três pilares. E aí a gente traz aqui alguns princípios, que inclusive está no livro dele. Quem quiser, tem aqui, a gente tem aí, pode procurar a gente, que tem alguns exemplares, algumas pessoas mostraram interesse no último encontro. Mas aí a gente elencou aqui os oito princípios para se trabalhar a governança. Não é, Zupo? Vamos lá. O Zupo vai falar com vocês. Antes de falar nesse princípio, eu queria voltar um pouquinho, que eu acho muito importante, sobre esses critérios de competitividade. E aí nós não temos como deixar de lado a transversalidade. E também é necessário que a gente fale aqui sobre uma visão holística, uma visão global de vocês para o funcionamento da máquina da prefeitura. Como o turismo é muito transversal, como ele acaba interferindo na atuação de praticamente todas as secretarias, você para ter um bom atendimento, não só ao turista, mas um atendimento à população local, você tem que satisfazer algumas exigências desse município. Você tem que ter qualidade de vida. O município que é bom para a população local, é bom para o turista. E para você ter essa visão holística, essa visão global, é importante que a gente volte lá naqueles índices de competitividade. E vocês vão observar que, para vocês satisfazerem esses itens, lembra-se, aquele quadro, aquela cartolina enorme que nós distribuímos com aqueles 13 itens. Se vocês se debruçarem sobre os subprodutos de cada segmento daquele, vocês vão ver como é importante, não digo a ingerência, mas a participação de vocês nos diversos segmentos da administração municipal. E você só pode fazer isso se você tiver aí uma autorização, um salvo conduto do prefeito, para que você possa conversar com o secretário da saúde, mostrando para ele que é importante que ele não pense somente na população local, que ele pense também na população flutuante. Às vezes, uma medida de economia, troca-se um médico de um posto de saúde, muda-se um horário de um atendimento qualquer, sem levar em consideração aquele cidadão que vem passar as férias na sua cidade, que vem passar o final de semana, que vem passar um feriado, pura e simplesmente fecha-se. Outro dia mesmo, numa instância, um funcionário ficou doente, o museu da cidade ficou fechado sábado, domingo e um feriado prolongado que tinha. E ninguém foi lá perguntar como é que o turista que foi para aquela cidade, para ir àquele museu, ia fazer para resolver o problema do funcionário que ficou doente. E o secretário da cultura também falou, Ah, mas o povo aqui da cidade vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, para quê? Então, falta essa visão de conjunto para o secretariado. O Itu me convidou outro dia, eu fui fazer uma apresentação lá para os secretários e diretores do prefeito, o primeiro e segundo escalão, onde nós conversamos sobre isso. Mas eu não tenho condições de fazer isso em todas essas cidades. E também não dá para reunir, como é que nós vamos reunir esse pessoal? Seria uma reunião monstro, que quase que impossível de ser feita. Então, cabe a vocês trabalharem isso. Eu anotei aqui dos 13 itens, eu anotei alguns subprodutos, aonde há necessidade fundamental dessa sinergia entre as várias secretarias. Agora, é mais do que isso, não é? Porque vocês viram, o Brasil adotou a rede descentralizada. Dessas redes que vocês viram, o Brasil anotou a rede descentralizada. Ou seja, cada um cuida do seu pedaço. É mais ou menos isso. Obedecendo critérios estaduais e nacional, cada um cuida do seu pedaço e vai ver o que é melhor para eles. E no segundo momento, regionalmente, você concilia os fatores, não basta somente você ter a proximidade de um município, para ele ser seu parceiro, você tem que ter essa sinergia, você tem que ter instâncias de poder, você tem que ter um plano diretor regional, você tem que ter mais coisa. Não adianta querer fazer no joelho o negócio. O turismo, você tem que se profissionalizar. Por isso é que vocês estão aqui, porque vocês estão adquirindo mais conhecimento e nós estamos despertando a vontade de vocês para cursos que amanhã vocês vão levar para as suas cidades e vocês vão contratar os seus consultores que vão ajudá-los no desenvolvimento do turismo na cidade. Uma das, ou duas, das 13, duas situações interessantíssimas são, primeiro, o plano de marketing, que poucos têm. Hoje, com o fundo de fomento ao turismo dividido em duas partes, 15% é destinado a equipamentos e serviços, dentro desses serviços, vocês têm condições de contratar os cursos de inteligência, que até ontem não se podia. Até ontem o fundo de turismo era somente argamassa, tijolo, concreto, iluminação, asfalto. O cara não sabia mais o que fazer na cidade dele, que já tinha tudo, ele começava a recapiar ruas do centro para poder usar verbo. Esse trabalho nosso abriu os 15% para esses cursos de qualificação profissional, para esses cursos de inteligência. Então, já dá para fazer. Os MITs também podem, viu, Piedade? Vocês podem já fazer esse trabalho. Para vocês, o percentual é um pouco diferente, não é 15% para 85%, é 20% para 80%. Ou seja, você tem 20% para poder fazer isso. E os municípios com vocação turística ainda não. Vocês têm que se prepararem para poderem amanhã, classificados como MITs, terem acesso a isso. Mas você pegando aqui nos aspectos ambientais, você vai ver, por exemplo, que você precisa ter um código ambiental dentro da cidade. Você tem que ter a lei de zoneamento da cidade. Você tem que ter um plano estratégico de atendimento para a saúde. São coisas que estão além do plano diretor de turismo. Na verdade, o plano diretor de turismo é um braço, é um braço da cidade. Às vezes, você desenvolve o plano diretor de turismo e o plano diretor da cidade é de 10, 15, 20 anos atrás. Então, como é que você vai desenvolver o turismo se o corpo da cidade está completamente diferente daquele que você se propôs? Então, você tem certos engessamentos aí próprios da atividade pública, principalmente esses oito, não é? Vocês se lembram disso aí, não é? Vocês têm a legalidade, ou seja, vocês estão presos na lei, não tem como vocês fazerem alguma coisa fora da lei, daí a importância de vocês trazerem para dentro do trabalho de vocês a iniciativa privada, porque ela é muito mais flexível. Você não pode fazer uma promoção de um hotel dentro da sua cidade sob pena de você ser crucificado. Mas a atividade privada pode fazer isso e pode te ajudar bastante. Você tem os quatro E's ali, não é? A eficiência, a eficiência, você não tem o direito de errar. Você tem que acertar nas escolhas que você faz. Só sob pena de ficarem aí obras inacabadas pelo meio do caminho, anos e anos, sem utilização, dinheiro do munícipe jogado fora. Então, não dá para errar. Cuidado com obras faraônicas. Vai fazer um centro de convenção? Não faça o centro de convenção sem antes conversar com alguém que saiba o que você precisa ter. Às vezes o prefeito, quero fazer um centro de convenção aqui. Tudo bem, que tipo de convenção? O que você pretende trazer para a sua cidade? O que você precisa ter dentro desse centro de convenção? O sistema de instalação elétrica é adequado? Como é que vai ser a iluminação lá dentro? Você tem que ter uma antessala? Você tem que ter salas de pequenos auditórios? Isso, vocês têm que, por enquanto, conversar conosco. Para que nós possamos encaminhar vocês para técnicos que vão dar essa assessoria para vocês poderem desenvolver essas obras maiores. Por quê? Porque vocês não têm o direito de errar. a efetividade. Tem time de futebol que chuta 20 bolas no gol e erra as 20. O outro chuta duas, acerta as duas. Marca, acaba 2 a 0. Não é isso? É, não venha me dar exemplo do Corinthians, porque... Não, me lembra o São Paulo de antigamente, não é? São Paulo de antigamente era assim. Economicidade é outra, não é? Economicidade nem sempre é o menor preço. Aliás, quase sempre não é o melhor resultado. Tem várias licitações que vocês fazem, que acabam desertas, por vocês não colocarem lá um BDI que atenda às exigências do mercado. Inclusive, nós aconselhamos que algumas dessas obras que vocês vão licitar, vocês façam com dois envelopes. Abram primeiro o envelope da qualidade e depois vocês abram o envelope do preço. Uma empresa privada, uma empresa privada, o resultado dela é o lucro. O lucro ou o prejuízo. Mas no poder público, não. O próprio orçamento, ele zera, ele fecha. É débito igual a crédito. É receita igual a despesa. Então, aonde que você vê o resultado na empresa pública? Os resultados são nos índices de mortalidade infantil, no aumento da idade dos idosos, na qualidade de vida, na melhora da qualidade da educação. Esses são os resultados. Como é que você chega nesses resultados? Usando a receita que você propicia através do turismo. Aí é que mora o segredo e aí que o prefeito da cidade tem que entender a importância do turismo. Ele vai resolver dois problemaços da cidade. Primeiro, vai arrumar emprego. Que é muito mais fácil você preparar uma pessoa para o turismo, com muito mais facilidade, muito mais rapidamente, do que você preparar um cara para trabalhar numa indústria automobilística, numa indústria de maior qualidade. E o segundo, vai propiciar o quanto da arrecadação da cidade, sem a necessidade do aumento das alíquotas de impostos. Na hora que o prefeito perceber que o turismo sai da página de lazer e entra na página econômica, ele começa a se interessar pelas atividades do turismo. Transparência é o elo de ligação entre o poder público e o poder privado. Quanto mais transparentes, mais seriedade, mais elibada a reputação vocês terão, desde que vocês mostrem realmente o que vocês pretendem fazer. E a impessoalidade. Servidor público não pode fazer praticamente nada sem envolver a administração. Normalmente, quando ele pratica alguma coisa de errado na cidade, ao sobrenome dele se ajusta à administração que lhe pertence. Você viu o Zé lá, o secretário de turismo, bateu na mulher dele ali. Esse é o funcionário de turismo de uma instância que acabou... Ninguém quer saber o nome dele, mas vamos saber de que instância que ele é, de que cidade que ele é, que acabou de derrubar lá fora. Então, a responsabilidade de vocês é seríssima nisso. Tudo bem? Bom, para desenvolver, então, uma governança, primeiro, eu preciso ter um elemento animador, ou seja, um propósito. Resgatando até o nosso primeiro vídeo, lá atrás. Eles tinham um propósito, o elemento animador deles, era a música, era o gosto pelo esporte, de fazer o som com a bola, enfim. Feito isso, a gente identifica os participantes para a gente envolver nessa governança. Envolvendo os participantes, identificando o perfil desses participantes, a gente estabelece a forma de comunicação mais assertiva desse grupo. Feito isso, a gente convoca e reúne para, então, poder planejar e organizar ações. Bom, constituir, então, uma governança local é olhar para o nosso município, certo? Agora, a gente vai desafiar vocês. Nesse momento, a gente até pensou em algumas dinâmicas para ver como que a gente podia separar vocês, né? Porque o nosso propósito agora é ampliar o olhar de vocês e conversar com a região. A gente até pensou em fazer uma dinâmica para separar, mas a gente falou, não, vamos dar autonomia para eles e ver como que vocês vão conversar com a região de vocês. Então, agora vocês vão ter um minuto para conversar com a região de vocês, ou seja, sentar em grupos mistos, como vocês preferirem, como vocês acharem melhor, mas o importante é misturar-se e regionalizar. Podem ir. Os princípios da governança é autonomia, horizontalidade, cooperação, democracia e multilateralidade. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entregar para vocês esses princípios aleatoriamente, tá? Cada grupo vai ficar com um tipo de princípio. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura desse texto, da definição desse princípio e vão discutir com a seguinte orientação. Com base no plano diretor de turismo e levando em consideração os três atores principais, poder público, contura e terceiro setor, pergunta-se, após a leitura, por meio de um exemplo, qual o entendimento sobre o princípio proposto? Então, vocês vão fazer a leitura desse princípio, vão discutir, e aí, quando a gente for compartilhar, vocês vão compartilhar por meio de um exemplo. Pode ser fictício, pode ser real, pode ser algo já vivido, pode ser algo visto, enfim. É isso que vocês vão discutir nesse momento, tá bom? Para essa atividade, um pouquinho mais de tempo. 15 minutos para leitura e discussão. Vale a sociedade civil para o desenvolvimento estratégico do turismo regional. E, como exemplo, a gente citou a equipe de nado sincronizado, todas unidas para o mesmo ritmo e para movimentos sincronizados. Aqui é salto, imbu e são rock. Nosso princípio é da ação multilateral. Que é, basicamente, um resumo. A ação consertada é uma ação coletiva em que muitos elementos diferentes atuam de forma combinada, como se fosse um só corpo. O que a gente colocou de exemplo é o que a gente, alguns agentes, salto e são rock aqui da mesa, têm vivido atualmente, que é o do roteiro dos bandeirantes. Que acaba unindo tanto o poder público, quanto o pessoal do Contour, quanto a iniciativa privada, com um único objetivo, que é consolidar o roteiro dos bandeirantes. Então, a gente colocou isso daí como exemplo de ação multilateral. Nós juntamos aqui, tem Avaré, Ribeirão Pires, Salesópolis e Águas de Lindóia. Então, são quatro municípios e aqui nós temos uma heterogeneidade muito grande, porque nós temos secretário de turismo, nós temos vereadores, nós temos presidente de Contour. Então, a discussão aqui abrangeu praticamente todas as esferas da sociedade que realmente tem que compartilhar. Então, o nosso princípio é da horizontalidade também, ausência de hierarquia. E é isso que a gente estava conversando, da dificuldade de você conseguir colocar todos em uma mesa e chegar em um consenso. Então, nesse grupo de trabalho, reunindo quatro municípios, se mostrou bastante heterogêneo, composto por secretários de turismo, vereadores e presidentes de Contour. Ou seja, tivemos representado diversas visões e ações. Com base na horizontalidade, chegamos à conclusão de que, por meio da união da sociedade espelhada no Contour, é essencial para a construção e a execução do PDTUR. Sem a participação de todos esses membros que estão reunidos aqui, a gente não consegue nem construir e nem executar o plano de turismo. Está ok. Aqui é Piedade, Tapira e Biuna. O nosso tema era cooperação, o nosso princípio, cooperação. E o nosso exemplo foi dado prático, que é o que aconteceu este ano com o município de Piedade, que a gente conseguiu estar presente no Salão São Paulo de Turismo, 2017, conseguiu fazer um belo stand através da cooperação dos entes de turismo de piedade. O Contour, as associações de turismo, do turismo rural, os produtores agrícolas, guias de turismo e a diretoria de turismo, todo mundo junto, cada um entrou com alguma coisa, ou melhor, muita coisa. Os produtores rurais mandaram cultivares diferentes, diversos, para que a gente pudesse expor. Os artesãos também mandaram produtos para que a gente pudesse expor e vender. A rede hoteleira e alguns restaurantes da cidade também contribuíram com dinheiro em espécie para patrocínio das despesas. A prefeitura entrou com o aluguel do stand, do espaço, e o Contour e a associação de turismo entrou com a mão de obra, que foi todo dia um revezamento, cada dia cinco pessoas, para trabalhar e apresentar piedade no Salão São Paulo de Turismo. E aí foi um sucesso e todo mundo gostou muito. ...de Biúne e piedade, que nós tivemos um stand compartilhado na Avistar, que é aquela feira internacional de observação de pássaros. Uma feira muito interessante, que é meio que pescar na aquário, são pessoas do nicho que vão lá. E nós revezamos, as duas prefeituras alugaram o stand, e aí foi bem legal que tanto membros do Contour, pessoas de hotéis das duas cidades, tiveram essa cooperação de estarem auxiliando lá no stand. Então, acho que o exemplo local deles, e aí tem um regional também. Nós fomos aqui à região dos Mites, estamos aqui representados pelos municípios de Sumaré, Ilha Tuba, Americana, e a convidada nossa, que é a Jacinta de Olambra, e Campinas, né? Na verdade, a gente está... A gente fez uma discussão um pouco inversa, a gente não partiu de um exemplo, então a gente discutiu a importância da autonomia, tentando considerar os preceitos que o texto nos passou, da importância da autonomia sendo trabalhada nas três instâncias, que é o poder público, Contour, enfim, iniciativa privada. A gente apontou algumas coisas interessantes aqui, que a autonomia, na verdade, vai garantir essa qualidade e a autenticidade da participação, que é uma questão muito importante. Protege o trabalho de interferências, permitindo, assim, sua continuidade. Porque a primeira coisa que nos vem, quando se fala de gestão e governança, é a preocupação que a gente tem da perenidade das ações. E a gente percebe que, se a gente não tiver o aspecto de autonomia muito bem definido, muito bem acordado, muito bem alinhado, a gente fica muito exposto, e o escopo do projeto fica muito fragilizado. Então, talvez essa seja a principal importância da gente ter essas instâncias de gestão autônomas. Autonomia individual de cada um dos participantes, vai garantir essa contribuição de qualidade, com autenticidade. É importante que as pessoas, dentro de uma gestão autônoma, elas tenham condição, sim, de se manifestar. Representar, porque eu acredito que muito da contribuição vem justamente do que as pessoas trazem de talentos. E que só por meio dessa autonomia do participante, na sua individualidade, vai construir um trabalho coletivo de qualidade. permite o posicionamento dessa instância de governança, que é uma coisa muito importante. A instância de governança, ela precisa se posicionar. Esse posicionamento só é permitido também através da autonomia. Garante a liberdade de manifestação, apoiado em princípios de interesse público, técnicos e sociais, precisa ter. Não adianta se posicionar se não tiver fundamentado. E permite maior comprometimento e envolvimento, que é isso que estava no texto também. E os resultados que atendem às expectativas da rede, de uma forma geral. E outra coisa muito importante, a autonomia valoriza aqueles que participam. Se as pessoas não trabalharem com a autonomia, elas se sentem figurantes em uma estrutura, e que perdem completamente o sentido da governança, o sentido da gestão. As pessoas têm que atuarem sendo valorizadas. Faltou exemplo. A gente ficou aqui discutindo esses aspectos, mas a gente tentou pensar em alguma coisa na natureza, porque, de certa forma, acho que o exemplo mais evidente de autonomia é o que a gente vê na natureza. Tudo que vem da lei da natureza tem sua autonomia própria e consegue cumprir todos esses objetivos e tem lição a dar para a gente. Muito bom. Então, aí eu vou pegar o gancho do nosso amigo de Campinas, certo? E falar com vocês sobre a regionalização. A regionalização é uma forma de a gente ampliar o nosso olhar e ampliar a nossa oferta turística. A gente traz para vocês agora a importância de se trabalhar em uma região. E, para falar de região turística, eu trago uma definição que o turismo de Lisboa fez e eu achei bem interessante. Porque ele fala assim, região é uma zona que se delimita a partir de certas características, sejam elas históricas, geográficas, enfim, com características específicas. E turística é tudo aquilo que está vinculado com o turismo. Portanto, uma região turística é um território com essas características específicas, mas que desperta o interesse do turista. Então, a região turística. Mas por que a gente precisa ou deve se regionalizar? Primeiro, porque promove a integração e a cooperação entre os municípios. Uma coisa é a gente falar de um município. Outra coisa é a gente falar de um grupo de municípios. A gente se coopera. O Zupo diz muito um exemplo interessante, que, de repente, uma cidade foi agraciada por Deus por vários atrativos naturais, mas não tem, de repente, uma infraestrutura para receber os turistas. Então, ele vai contar com a cooperação da infraestrutura da cidade vizinha para melhor atender o turista. Então, esse é o princípio de regionalizar. Valoriza a identidade cultural. Dá mais valor àquela identidade daquela região. Cria força política frente aos governos. Uma coisa é a gente bater lá na Secretaria de Estado, ou município, pequenininho, de 10 mil habitantes, mas é uma coisa, é a região bater na porta. Então, cria força. Troca de informações entre os municípios. Olha só o que vocês fizeram aqui. Esse momento de troca. Na minha cidade, eu faço assim, você poderia fazer assim. Então, essa troca de informações é importante. Possibilita alternativas de desenvolvimento. Então, aquele, inclusive, é algo que está até descrito naquela lei da regionalização. Aqueles municípios, então, que estão trabalhando com uma vocação turística ainda tímida, pode, sim, se beneficiar com a regionalização. Então, pode ser cidades que vão mandar mão de obra, mandar produtos, para poder solidificar, então, essa região turística. Cria produtos turísticos integrados e complementares a partir do momento que a gente se vê como parceiros, como uma rede, como uma governança. E nós não somos concorrentes. Nós temos, sim, que nos complementar. Por que não fazer um calendário único de eventos? Estou vendo aí várias cidades fazendo festival de inverno. Por que não fazer um festival de inverno itinerante? Para que o nosso turista fique mais na região? Ele ficando mais, olha só, aumenta o tempo de permanência do turista. E ele ficando mais, consequentemente, ele vai gastar mais. E vai dinamizar ainda mais a economia local e regional. A gente consegue sistematizar e planejar todas as políticas públicas. Vai dar força e a gente consegue sistematizar. E visibilidade da região, pessoal. Então, a gente consegue trazer maior visibilidade para a nossa região como um todo. Por sua vez, a regionalização tem, sim, uma abordagem territorial. Nós estamos falando com cidades, os municípios. Mas também a gente fala da importância da integração e a participação social envolvendo todos os atores, vários protagonistas. E quando a gente fala de envolver a todos, participação social, a gente fala de inclusão. É um espaço para todos. E de forma descentralizada, de forma igualitária. Constituindo também os princípios da sustentabilidade. Inovação. Não é somente ter o olhar tecnológico, se tem redes de Wi-Fi. Mas é um olhar do todo. É o olhar do envolvimento de todos também. Quais ações que a gente pode ter nessa regionalização a fim de que essa região traga boas novas para cada um dos municípios. E a competitividade. Porque, querendo ou não, gera negócio para a nossa cidade. E aí a gente tende a sempre querer ser melhor e estimular a qualidade da nossa região. E aí pensando, então, em regionalizar, agora nos grupos de vocês, como estabelecer instâncias de poderes regional, a governança regional. Crie um organograma e as câmaras temáticas necessárias. Então, vocês já discutiram aí alguns princípios da regionalização. E por meio desses princípios, a gente já identificou a necessidade de criação de instâncias de governança. Então, vocês vão discutir como que a gente pode criar. Como criar essas instâncias de governança. Um organograma e as principais câmaras temáticas a ser discutido nessa governança. Dez minutinhos. Olá, gente. Boa tarde já. Então, o Circuito das Águas, nosso consórcio, que abrange nove cidades do Circuito. A gente já está organizado há vários anos, e com participação efetiva de todas as cidades. Hoje acho que nós temos aqui Águas. Quem mais está aqui hoje? Lindóia, não é? Oi? Oi? Lindóia está também, não é? Lindóia, não? Eu ouvi alguém falar de Lindóia. Então, está Águas e Socorro hoje. Oi? Olambra? Isso. Está aqui Olambra. Então, a gente está procurando. Olambra é a mais... É a caçulinha, não é? Que entrou por último e compôs nove cidades. E ele é bastante efetivo. A gente tem ações interessantes que unem um calendário conjunto de eventos. Naturalmente, em alguns momentos, não é possível, às vezes, você evitar, como o festival de inverno, por exemplo, que foi citado aqui, acontece sempre em julho, que é período de férias. Mas a gente tem as câmeras temáticas de esportes, de cultura, desde o que mais aqui? A gente tem esportes, culturas, o próprio turismo. E a gente se reúne mensalmente. A gente tem a reunião da governança, com a participação efetiva também dos prefeitos. E os secretários, que são os condutores das ações mesmo. Todos os meses a gente também se reúne e traça as ações. E as coisas acontecem. Eu acho que o resultado é fantástico. E vocês, que têm a oportunidade de se organizar, se precisarem de alguma coisa, da gente vivenciar uma visita técnica, estamos à disposição lá. Nos consultem. A Precesp tem nosso contato, contato de todos. Aqui está o Lambra, está o Lauro, aqui também, aqui de Águas Elindóia. A gente está à disposição de vocês. Obrigado. Só para complementar o Acácio aqui, acho grande mérito de se trabalhar na regionalização, a gente poder focar no desenvolvimento da região como um todo. A gente, estando unidos, cidades estando unidas, com o mesmo objetivo, a gente tem muito mais força para trazer o turismo para a região. E, consequentemente, acaba sobrando para todas as cidades, acaba trazendo benefícios para todas elas também. O Acácio falou que ele é o presidente do CONTU, o Acácio é da secretaria. Ah, a sede de Águas, de Lindóia. E o Acácio é de socorro. A importância é a integração. É isso aí, esse é um exemplo. Deixa eu só fazer um parecer romântico, porque eu sou ambientalista, essa do meio ambiente, e vou fazer um trocadilho, que eu brinco muito. Porque a gente é uma família, e a gente tem a família que a gente tem. Não é a família que a gente muitas vezes gostaria de ter, mas é a família que a gente tem. A gente nasceu naquele lar. E a regionalização nada mais é do que uma família. São os irmãos, porque a gente tem o córrego que nasce na montanha do vizinho, a gente tem que cuidar das matas, porque as matas estão juntas com a gente, a gente respira o mesmo ar. Então, por que não se dá bem, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, essa parte de a gente pensar no nosso regional como um familiar. A gente vai casar, a gente vai ter filhos, mas a gente está junto. E a gente tem que crescer junto e melhorar a nossa qualidade de vida. Tenho certeza que todo mundo vai melhorar, tá? Essa é a minha complicação. Aí o Zupo agora fecha, dando o exemplo do Litoral Norte, né, Zupo? O Litoral Norte fez uma ação interessante. Ali são quatro municípios, pega Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Eles se reuniram numa associação, ainda não se transformaram em consórcio, se organizaram num folder só, sem o nome das quatro cidades, somente em Litoral Norte do Estado de São Paulo. E, junto com a Precesp, estão internacionalizando os seus destinos, as suas praias. Então, é um movimento fantástico. Nós estamos indo para a Argentina agora. Eles nos representaram na feira de Lisboa. A Precesp não foi, deixou o nosso espaço para eles falarem das quatro instâncias do Litoral Norte. Então, é um exemplo que pode ser copiado por muitos de vocês. Um dos nossos fóruns de debates é em Itanhaém. Nós tivemos lá agora, esses dias, conversando com eles. E foi interessante, porque na hora que nós pedimos para que eles se misturassem, eles se misturaram praticamente num grupo só. Então, foi fantástico, porque não foi combinado, nada. Ficou Santos e Guarujá de um lado, e todos os outros municípios do Litoral Sul se assentaram na mesma mesa e começaram a discutir os problemas comuns que eles têm lá. Então, esse é o caminho. Não tenho a menor dúvida. Nós estamos organizando, é um furo de reportagem, é uma notícia de última hora. Vou passar para a Vareja já. Nós estamos organizando uma feira das instâncias em São Paulo. Vai ser um grande evento. Estamos lá tentando conseguir o Parque do Ibirapuera, usar a marquise do Parque do Ibirapuera, para colocar as cidades turísticas que são filiadas à Precesp, sejam municípios de vocação turística, sejam mites e sejam as instâncias. Colocá-las no parque e, quem sabe, proporcionar um fim de semana do interior de São Paulo no Parque do Ibirapuera. Então, não dá para colocar 80, 90 barracas lá dentro, 90 estandes lá dentro. Mas é possível nós reunirmos as 90 ou 100 cidades que são filiadas à Precesp, é possível reuni-las em 10 grupos ou 15 grupos. E cuidarmos de cada uma mostrar as suas belezas naturais, colocar as suas belezas culturais, colocar o seu artesanato, enfim, dentro de um conjunto. E nós podemos separar isso pelo mapa do Estado de São Paulo. A região sul, a região leste, oeste, enfim, dentro de uma logística, aonde nós colocaríamos do lado a gastronomia das diversas regiões. Olha o que nós podemos fazer em São Paulo. Quantos milhões de pessoas seriam atraídas para uma feira dessa realizada em São Paulo? Fora, fora que 90% do povo que mora em São Paulo e na Grande São Paulo, veio de onde? Do interior. Cada vez que eu coloco no meu Facebook, na minha página, eu coloco a festa da truta em Guaratinguetá. Nossa, o que tem de gente que curte e diz, olha, eu sou de Guaratinguetá, eu moro, que maravilha, que bom que você está me falando que lá vai ter esse atrativo. Por isso que eu bato muito nesse plano de marketing. Façam, façam isso, peguem o dinheiro e façam o plano de marketing, porque não adianta nada vocês terem coisas maravilhosas sem que o mundo saiba que você as tem. Cuidem disso. Então, esse exemplo do litoral norte, eu acho que ele é fantástico, mas é muito pouco, perto da grandeza do Estado de São Paulo. Eu acho que nós podemos crescer muito mais. O exemplo daqui é muito bom. A região aqui é muito bem organizada, pena que o prefeito de Monte Alegre do Sul não esteja aqui, o Rodrigo. O Rodrigo ainda é o presidente, não é? Do consórcio. Aqui nós fizemos coisas fantásticas. Nós tivemos, por exemplo, uma vez que os jornalistas especializados em turismo queriam fazer o congresso dele no Brasil. Eu telefonei para o Rodrigo na época. No mesmo instante, ele viabilizou hotel para os jornalistas, hotel, restaurante, transfer do aeroporto aqui para a região. Ficou praticamente de graça a vinda desse jornalista. Os jornalistas só pagaram a passagem de avião, que não tinha como nós custeá-los. Bom, esse pessoal veio para cá, ficou aqui em Serra Negra, é um pouco em Lindóia, ficou um pouco em Águas de Lindóia. O que eles proporcionaram de notícias em todos os jornais da América do Sul e da América Central, da região das águas aqui, impagável. Não tinha como pagar uma matéria publicada nesses jornais todos. Foi uma demonstração de competência deles. Eu levo uma fé danada aqui, na Grande Campinas, nesses 20 municípios que compõem a região da Grande Campinas. Acredito que na medida que eles forem se organizando, que eles forem evidenciando a Câmara Temática do Turismo, que eles forem trabalhando isso, eu acho que vai ser formidável. Mas é uma região que também está muito desenvolvida. Nós temos que dar, quem sabe, mais atenção às regiões menos desenvolvidas que mais estão precisando. Por exemplo, o Vale do Ribeiro. O vale que restou da Mata Atlântica está lá. E eles não podem mexer numa árvore sem serem presos por estarem infringindo lá o meio ambiente. Ou nós, que eu digo agora, é política de Estado, não política de governo, cria ali incentivos fiscais para que o pessoal do turismo possa construir ali hotéis, restaurantes com taxas, com impostos diferenciados, para que a gente possa desenvolver aquilo, ou senão aquelas cidades vão ficar ali totalmente carentes. É uma região riquíssima, riquíssima. Quem conhece Iporanga, Eldorado, quem foi visitar a caverna, quem não foi visitar a caverna do diabo, vá. Porque não pode morrer sem conhecer aquela região ali. É fantástica. Não só de você ver, como as experiências que você colhe, que você pode trazer para o seu habitat, para a sua cidade. Então, o caminho é a regionalização. E como eu disse naquele começo, não basta a proximidade física. E outra, toda a cidade, todas as cidades, são turísticas. Todas elas, o estado de São Paulo tem 645 cidades. As 645 são cidades turísticas. Cada uma a seu modo. Uma entra com infraestrutura, outra com belezas naturais, outra com belezas culturais, e outras que não tem nada disso, tem mão de obra. Nós temos um exemplo na região oeste da grande São Paulo, cidades como Osasco, Carapicuíba, que não tem essas belezas todas, mas elas são fornecedoras de mão de obra, e elas possuem as grandes empresas que fabricam os insumos que são consumidos pelas cidades, digamos, que têm esses atrativos todos. Então, essa parceria é válida sempre. O que você tem que descobrir é como fazê-la. Pontos fortes, pontos fracos. Lembra? Tem mais uma, não tem? Quais são as outras duas? Pontos fortes, pontos fracos? Ameaças e oportunidades. Não é isso? É só botar isso no papel. Agora, para fazer isso, tem que se organizar. Você tem que passar pela sensibilização, pela mobilização, pela criação das instâncias de poder, a formação dos consórcios. Para isso, cada cidade tem que ter feito a sua lição de casa, tem que ter o seu plano diretor, para que você possa passar por um plano diretor regional. E isso tudo não cai do céu. Não basta fazer o plano diretor, você tem que botar o plano diretor para funcionar. Às vezes, é até fácil você fazer o plano diretor. Mas, e os exemplos que nós temos aqui, são fantásticos, não é? São fantásticos. Você pega cidades que têm atrativos, que você não imagina que tenha, e estão aqui dentro do Estado de São Paulo. Podem ser utilizados por vocês, como ponto de atração do turista para a sua região. Dá trabalho, não é? Então, nós vamos ter a reunião agora em salto, do roteiro dos bandeirantes. É um roteiro criado já há bastante tempo, ele teve parado há uns tempos atrás, e essa gestão agora está incrementando, está indo. Nós temos aqui a Sofia, que está aqui presente, ou já foi embora? Já foi? E o prefeito de salto, que é turismólogo, está provocando uma reunião lá em salto, com a participação. São 12 cidades, Célia? Oito cidades? São oito cidades com pontos em comum. Tem que imaginar tudo isso. A Aparecida, nós vamos ter agora os 300 anos da descoberta da imagem de Aparecida. A Aparecida vai receber aproximadamente 20 milhões de turistas agora no final do ano. Ela já recebe 10 milhões por ano. Receberá 20 milhões. É muito mais do que recebe Fátima, é muito mais do que recebe todas as outras cidades religiosas. Vai ser aqui, então, a região do Vale do Paraíba, é uma região fortíssima em turismo religioso. E eles estão criando ali os caminhos da fé, que, entendam, cada uma tem que descobrir o seu nicho. Outro dia eu fui a Hortolândia, faz parte lá de vocês? Então, você sabe o que tem em Hortolândia? Mas ele, Hortolândia tem 96 fábricas de pão de queijo. Todos os pães de queijo que são vendidos em Minas, são fabricados em Hortolândia, aqui em São Paulo. A reunião tem que fazer pão de queijo aqui, para a gente perguntar ainda. Para ele falar com a mão. Você sabe que, nessas reuniões que eu tenho participado, eles marcam a reunião para começar, digamos, às 10 horas. Mas a reunião só começa às 11. Das 10 às 11, eles deixam todo mundo em pé, trocando o cartão. E conversando, o que você faz? De onde você vem? De onde você está? Essa parte vale mais do que a reunião em si próprio. Porque ali é que você conhece os benchmarks, você conhece o relacionamento, o seu network, que hoje é fantástico. Relacionem-se o máximo que vocês puderem. Zupo, na verdade, eu tenho uma dúvida aqui. Acho que vocês são as pessoas mais indicadas aqui, junto com o Senac, para poder tentar derrimir isso. Até porque amanhã eu vou sediar, em Avaré, um encontro regional do Polo Cuesta. São 12 municípios. Nós devemos estar formalizando a região administrativa do Polo Cuesta nessa reunião, inclusive em parceria com o Paulo Malaguti, do Senac. E ali eu tenho hoje... Não chega a ser um problema, mas o que acontece? A represa Jurumirim, na qual fica Avaré, acabou sendo dividida em dois polos distintos. Então, por exemplo, hoje eu tenho dentro da represa a instância turística de Avaré, Paranapanema, Piraju e Águas de Santa Bárbara. E Avaré e Paranapanema estão na região administrativa do Polo Cuesta. E as outras duas cidades não estão. E eu, na verdade, gostaria de criar uma micro região administrativa, eu até estava conversando aqui, talvez um consórcio da represa Jurumirim. Como é que eu faço para conciliar essa situação dentro da regionalização? Porque, na verdade, eu vou ter um consórcio que vai estar abrangendo duas regiões administrativas diferentes. Eu vou ter uma câmara temática para poder tratar da represa Jurumirim dos interesses comuns desses municípios. Eu acho que, primeiro, você tem que regularizar isso de fato. Depois que, de fato, isso estiver funcionando, nós transformamos em de direito. Interessante que, nas feiras que nós participávamos no começo, veja só, hein? Olha, nós, hein? Não estou falando nem dos outros. Nós, há seis anos atrás, nós íamos para feiras de turismo fora do Brasil, nós não levávamos São Paulo, São Paulo capital, porque nós achávamos que São Paulo era tão forte que ele acabava enforcando, engessando o interior e o litoral. mas todos os turistas estrangeiros que batiam no nosso estande perguntavam de São Paulo. Então, nós descobrimos, num determinado momento, descobrimos, entre aspas, que São Paulo era o grande aliado nosso. E nós precisávamos levar São Paulo conosco, porque ele era o carro-chefe. Então, o chefe falava, ah, eu vou na feira do automóvel lá em São Paulo. Ele conhecia a cidade de São Paulo, mas ele não conhecia o interior e o litoral. Ele não conhecia o interior de São Paulo. Então, foi aí o começo, onde nós nos aliamos a São Paulo para fazer isso. No Polo Cuesta, nós temos Botucatu, que é forte. Mas, no começo, havia rejeição à Varé. Você sabia disso? Havia rejeição à Varé. Por quê? Porque a Varé é muito forte. Botucatu é muito forte. E como é que ficam as cidades pequenas, que são bofete, enfim, aquelas cidadezinhas em volta, que são lindas, não? O relevo, ninguém sabe aonde ficam os pontos turísticos do relevo. Ninguém sabe se fica em bofete, se fica torre de pedra. Ali é uma coisa só. E você nunca vai conseguir dividir a represa em cinco. Como é que faz? É a mesma coisa que tem lá em Ilha Solteira. Ilha Solteira também. E tem municípios aí no meio que não são considerados municípios turísticos, mas são municípios turísticos. Você tem que chamá-los para participar. E o segredo é exatamente essa regionalização envolvendo a todos. Então, mesmo ali, a Serra do Itaqueri, em princípio, não se queria colocar Piracicaba na regionalização, porque Piracicaba era muito forte. Imagina. É a mesma coisa que a região de Campinas não querer colocar Campinas. Porque, ah, Campinas é muito forte, vai levar tudo para lá. Pois é, mas Campinas pode dar infraestrutura, a logística para as demais cidades. Ela dá o aeroporto, ela tem um atendimento à saúde fantástico, ela tem segurança. Então, exatamente aí é que reside o pulo do gato. Então, eu acho que você tem que regularizar isso de fato. Eu acho que todos vocês que virem possibilidade de regionalização, mesmo que seja com um município só, façam. Façam de fato. Na medida que vocês desenvolverem uma estratégia de ação de fato, aí nós vamos regularizar de direito isso mais à frente um pouco. Muito bom. Bom, vamos dar sequência aqui. E para fechar essa parte de região turística, resumindo o que o Zupo trouxe. Para a gente consolidar uma região turística, então, a gente sensibiliza, envolve os atores, mobiliza, planeja, executa ali o plano regional do turismo, e aí, então, consolida essa região turística. Além disso, é preciso harmonizar as ações já existentes dessa região, não simplesmente começar do zero. A gente sabe quanta riqueza a gente já tem na região. Então, a gente harmoniza essas ações, institucionaliza, então, essa região turística, as instâncias de governança, decide qual figura jurídica a gente vai usar. Então, a gente vai ser um consórcio, vamos ser uma associação, uma sociedade. O que é importante, então, para essa região turística? E aí, então, forma essas câmaras temáticas, que nada mais é do que grupos de trabalho que se reúnem para discutir assuntos específicos dentro dessa região turística. Então, esses são aí os princípios de como desenvolver regiões. Agora, a gente, bem rapidinho, para a gente fazer a última atividade do dia, vamos voltar para as nossas mesas, dos nossos municípios? Bem rapidinho. Stakeholder, para quem não sabe, é um termo que vem do inglês, que significa stake, interesse, participação, risco, e holder é aquele que possui. Portanto, stakeholder é aquele indivíduo ou aquele grupo que pode afetar ou ser afetado por determinada ação dentro de um projeto, de uma atividade, enfim. Então, esses são os stakeholders. E a gente traz aqui como princípio que começa o envolvimento das ações aqui, nesse grupo que está presente, nessa mesa de cada cidade. Só que as ações e os stakeholders, eles não podem ficar concentrados nesse grupo. Esse grupo tem que crescer. E esse crescimento, ele cresce por todos os lados, por todas as frentes. Quanto mais conexões nós tivermos, mais densidade a gente vai criar. Não é isso que a gente já falou hoje? Visto isso, olha só, quando a gente fala que a nossa governança, uma rede é suscetível de medição. É quando isso acontece. Quando esses stakeholders estão aí constantemente em lugares distintos, mudando conforme necessidade. E é esse movimento que a nossa governança é preciso ter. Para isso, a gente traz aqui um contexto de alguns autores que estão mencionados aí, que eles falam que é preciso mapear esses stakeholders da nossa rede, da nossa governança. Para a gente poder mapear esse stakeholder, ele fala que é preciso avaliar os três atributos. Então, se esse stakeholder tem poder, legitimidade e urgência. E eles dizem que quando a gente está mapeando e a gente não identifica esses atributos, então não são stakeholders. Porque os stakeholders têm poder, legitimidade e ou urgência. Por que eu digo urgência? Porque é o conjunto e é o complemento de cada um. Por exemplo, se eu identifico um stakeholder que ele tem poder, legitimidade e urgência, ele é o stakeholder definitivo. Agora, se eu tenho um stakeholder que não tem legitimidade nem urgência, mas ele tem poder, então ele é um stakeholder adormecido. Vocês receberam agora essa matriz. Além dessa matriz, uma outra com a definição de cada um deles. O que é preciso fazer? Fazer aí a classificação desse stakeholder. Com base na rede que vocês desenharam, lá na primeira, uma das primeiras atividades, vocês vão começar a elencar, então, esses principais stakeholders. Feito isso, aí vocês vão avaliando cada um. Esse stakeholder, ele tem legitimidade? Tem urgência? Tem poder? Então, qual é o tipo de stakeholder que ele é classificado? E aí vocês fazem a leitura desse stakeholder. Só que essa matriz, pessoal, a gente não vai fazer agora até mesmo por conta do tempo. É para vocês saberem e fazerem isso nos municípios de vocês. É importantíssimo isso. Agora, o que nós vamos fazer é a gestão desses stakeholders. Todo mundo está com as duas na mão? Quase? Bom, então, essa dos tipos dos stakeholders, a gente vai fazer em casa. Eu quero que todo mundo agora segure a gestão dos stakeholders, que é a segunda matriz. Uma vez mapeado esses stakeholders, a gente vai fazer a gestão deles. Ou seja, como que a gente vai lidar com essas pessoas? Como que é a importância dela dentro do meu projeto, da minha atividade, enfim, em relação ao turismo? A gente vai avaliar o seu poder versus o seu interesse. Como que a gente faz isso? Então, tem essa matriz aqui. Se a gente identifica um stakeholder que tem baixo poder e baixo interesse, a atitude dele é o quê? É pouco disposto a apoiar. Porque se ele não tem poder e não tem interesse, então ele não vai olhar a causa como a gente acredita. Mas ele existe, ele está lá. Então, é importante qual a ação que a gente vai ter? Monitorar esses stakeholders. Por exemplo, comunidade local. De repente, a minha comunidade lá, da minha cidade, ela realmente tem baixo poder, mas o interesse dela é baixo. Só que ela existe. Eu não posso simplesmente excluir esse ator. Não posso excluí-lo. Ela existe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que monitorar esse stakeholder. Para ver, porque ele pode prejudicar a ação do turismo na cidade. Agora, se a gente tem um stakeholder que tem alto poder, mas baixo interesse, a gente tem que, pelo menos, mantê-lo informado. Porque, realmente, ele não vai estar muito disposto a apoiar, mas a gente precisa mantê-lo informado. Por exemplo, um prefeito, que, de repente, não foi ainda picado pelo bichinho do turismo, mas ele tem alto poder na nossa cidade, mas o interesse dele ainda é baixo. Mas ele não pode ficar de fora, excluí-lo dele de alguma decisão importante para o município. Então, a gente precisa mantê-lo informado. Essa é uma ação que a gente precisa ter. Agora, se a gente tem aquele stakeholder que ainda tem baixo poder, mas tem um alto interesse, voltando lá no exemplo da comunidade. Se a minha comunidade tem alto interesse em participar, a gente tem que mantê-lo satisfeito. Vamos pensar no trade turístico. O trade turístico tem alto interesse, mas, de repente, não tem tanto poder. Mas a gente tem que mantê-lo satisfeito. Porque se ele ficar insatisfeito, pessoal, aí ele vai cair para baixo o interesse, não vai querer mais apoiar a causa, não vai querer mais apoiar o turismo. Daí a gente perde esse stakeholder. E quando a gente tem o stakeholder com alto poder e alto interesse, a gente tem que trazê-lo para perto. Porque são eles que vão ser os intervenientes principais. Certo? Entenderam? Deu para clarear? Então, agora a gente vira a página e abre a nossa planilha. Essa matriz que a gente vai fazer agora rapidinho. É um exercício rápido, mas vocês vão fazer esse complemento na cidade de vocês. A partir do qual é a sua rede, vocês elencaram lá os principais atores envolvidos na rede, e vocês vão colocar aqui. Qual é o stakeholder? Identificou o stakeholder, por exemplo, o poder público? É um stakeholder. Qual é a influência positiva desse stakeholder no turismo? O que de positivo o poder público tem? Mas o que tem de negativo também dentro do turismo? Vocês vão escrever. Qual é o grau de poder? Alto ou baixo? E o grau de interesse? Alto ou baixo? Identificou o grau de interesse e poder, a gente consegue, por meio do gráfico da primeira folha, identificar a atitude. Se a gente tem baixo poder e baixo interesse, a atitude é monitorar. Lembram? Se a gente tem alto poder e alto interesse, a atitude é gerenciar de perto. Então, aí vocês vão fazer essa análise rapidamente. Então, a gente vai ter aí cinco minutinhos para a gente, pelo menos, fazer um exercício de um stakeholder, mas aí vocês complementam isso depois na cidade de vocês. Então, eu estava discutindo aqui com a Ana Lívia e isso aqui é tudo muito teórico. Mas, eu tive uma passagem prática disso tudo. Gostaria de passar rapidinho para vocês, embora tenha alguns aspectos aí engraçados, mas foi verdade. Eu fui deputado estadual, foi o meu primeiro mandato, moleque ainda, eu tinha aí 26 anos, 27 anos. E o prefeito de Lins, na época, chamava-se Valdemar Casadei, ele me procurou, eu sou daquela região lá, meu avô foi prefeito de Cafelândia, morei em Marília, enfim. E o prefeito de Lins me procurou e falou, Zupo, por que você não apresenta um projeto para transformar Lins em instância turística? Falei, meu Deus, é o que mais eu quero, né? Imagina, vou ficar consagrado aqui na cidade de Lins como o pai da criança. E apresentei o projeto e, naquela época, precisava do apoio da Câmara Municipal. Eu gostaria que, na medida que eu citasse alguns componentes, vocês procurassem enquadrá-los ali naquele quadro. Naquele tempo, precisava do apoio da Câmara dos Vereadores. E eu perguntei para o Casadei se estava tudo em ordem, né? Ele falou que sim, e eu fui para a Câmara apresentar o meu projeto elevando o Lins à categoria de instância turística, que é o grande sonho deles aqui. E o projeto foi rejeitado pela Câmara Municipal. Eu não consegui aprová-lo. Começou aí, você está rindo? Na cidade tinham dois grandes latifundiários a quem não interessava a transformação. Um deles, porque ia mexer no meio ambiente, o frigorífico Bertin, que é dono da cidade lá, eles achavam que, para o frigorífico, seria péssimo se o Lins fosse uma instância turística, porque ia ter que mudar o trajeto dos caminhões, eles iam ter que colocar filtros no frigorífico, iam ter um investimento tremendo, e eles trabalharam contra o meu projeto. E o outro eram as famílias que eram latifundiárias, em Lins, que, na medida de que passavam os anos, eles transformavam as fazendas deles em zona urbana. Então, era trocar o imposto rural por IPTU. E eles viviam disso, porque cada vez que diminuía a fazenda, aumentava a cidade, e aumentava o belo prazer deles. E, para poder ser uma cidade turística, nós teríamos que fazer um zoneamento diferenciado. E esses dois, olha onde que eles estão ali, esses dois fizeram um lobby em cima dos vereadores, da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal fez um lobby em cima da imprensa. E a imprensa, através de programas para a opinião pública, contou para a população de Lins, que devia ser coisa de 10, 15, 20 mil habitantes, que era péssimo para Lins, que Lins fosse uma instância turística. Então, vocês vejam. E o prefeito, o prefeito que seria o grande stakeholder, o poder público, que podia ter feito um trabalho, ele achou que não. Que, como ele queria que Lins fosse uma instância, ele achou que todo mundo queria. E que não havia necessidade de ele fazer um trabalho de marketing em cima de todos esses componentes, para poder mostrar a eles a importância que tinha para a cidade, como desenvolvimento econômico, social, a transformação da cidade em uma cidade turística. Então, vocês vejam como a teoria vai para a prática rapidamente. O prefeito hoje de Lins, chama-se Edgar, ele está o dia inteiro lá na Precesp, querendo transformar Lins em uma instância turística. E não será, não será, porque primeiro ele vai ter que ser MIT. Depois de ser município de interesse turístico, ele vai participar do ranqueamento. E imagine o que Lins ficou para trás com tudo isso. Porque descobriram lá rochas vulcânicas, ali fica em cima do aquífero Guarani, descobriram rochas vulcânicas, se instalou lá um resort enorme, que é procuradíssimo pelo interior, agora estão construindo um outro. Do lado, ali, Cafelândia, tem um dos maiores templos budistas, é templo que chama? Tempo, templos budistas, fantástico. Então, a CVC comprou o roteiro. Ela pega o paulista, vende o roteiro pronto. O produto está na prateleira das agências da CVC. Quando eu falo que está na prateleira da agência da CVC, está na prateleira de 18 mil pontos de venda. Que é tirar o cara de São Paulo, da grande São Paulo, levar para Lins, dormir no hotel, tomar o banho de piscina quente, e um transfer que vai até Cafelândia, e esse pessoal visita o... Como é que é lá? Os budistas lá? Como é que chama? O templo budista, visita o templo budista, volta para Lins, dorme em Lins e vem embora para São Paulo. Produto, roteiro, pronto, comercializado pela CVC. E Lins não é instância turística. Então, veja como é importante você transformar as teorias que a Ana Lívia fala aqui para vocês, em coisas práticas que acontecem no dia a dia lá da cidade. Aliás, diga-se de passagem, só teve um stakeholder que ficou do meu lado. Só um, era o pipoqueiro. Ele era meu tio. Que Deus o tenha, morreu depois, pobre, nem pipoca ele vendeu, mas foi o único que brigou comigo para aqui. Foi o tio, o pipoqueiro dele, ficava na frente da igreja. Você imagina como ele ia ganhar dinheiro com isso. Ele acabou não ganhando também. Parece brincadeira, mas isso aconteceu na minha vida parlamentar. E outra forma também de a gente olhar, os nossos stakeholders, é olhar para dentro do CONTUR. É um grupo ali que se organiza para trabalhar para o turismo. E não sei se todos sabem que estamos aqui, mas existe uma cartilha do governo do Estado que dá algumas diretrizes, algumas orientações para a constituição do CONTUR. Esse link vocês conseguem baixar em PDF. Semana que vem já vai estar lá no Facebook da Precesp, essa apresentação. E aí vocês vão ter acesso a esse link também, para vocês baixarem em PDF. Certo? E para a gente encerrar essa parte de rede, governança, stakeholder, aqui a gente vai falar algumas principais formas de comunicação desse grupo. Então a gente pode ter encontros presenciais, que isso fomenta a densidade do grupo. A gente pode também ter momentos online. Então o roteiro dos bandeirantes tem um exemplo disso, que eles fizeram como se fosse um blog, uma plataforma virtual, onde eles fazem a troca de informações, postam informações, enfim. Então são espaços para vocês poderem conversar. Os fóruns de discussão, então é como se fosse uma webconferência. Quase parecido com encontros presenciais, só que também em um ambiente virtual. Os eventos, que tem muitas cidades já que trabalham com esse tipo de evento, o fomento de temas específicos, para trazer mais pessoas para perto da atividade turística. Chamam palestrantes, pessoas que entendam do assunto, para poder trabalhar de uma forma mais assertiva. Ações de filiação. Hoje o pessoal de Itapira veio mostrar um panfletinho super bacana que eles fizeram, para envolver mesmo todas as pessoas do turismo nas ações da cidade. E ações diretas com os animadores. O SENAC tem um programa de regionalização do turismo e a gente já está atuando em nove regiões do estado de São Paulo. Então aqui na região a gente está no Entre Serras e Águas, lá na região de Sorocaba, com roteiro dos bandeirantes, ali na região de Avaréu-Paulo-Coesta. Enfim, outras que eu não vou lembrar aí. Mas são nove regiões que a gente já está trabalhando e a gente faz esse papel de poder mediar esses encontros, de fomentar o encontro mesmo dessa região, ter uma discussão mais dirigida, para consolidar essa região turística. Certo? Então vamos agora para o nosso último assunto, que é o estudo do meio. É um estudo que a gente vai fazer para a gente começar a nossa quinta oficina. Mas para a gente poder começar a nossa quinta oficina, é importante a gente olhar para a nossa estância, para a nossa cidade, para o nosso MIT, qual que é o nosso potencial turístico, os nossos recursos e os nossos atrativos, sendo eles naturais, culturais e os eventos geradores de fluxo turístico. Para a gente poder valorizar esses atrativos, é importante a gente colocar numa máscara mesmo e pontuar cada um deles. Quais os critérios que eles estão muito bons, ou mediano, ou ainda está fraco. Para a gente olhar de uma forma mais criteriosa e poder ver aonde que a gente precisa trabalhar para que aquele atrativo seja eficaz. Então, para isso, a gente apresenta para vocês uma matriz de avaliação dos atrativos, que é da Organização Mundial do Turismo. Essa matriz, ela permite que a gente faça a hierarquização dos nossos atrativos. Essa matriz, ela leva em consideração alguns critérios. Então, ali, o potencial de atratividade, o grau de uso, representatividade, apoio local, estado de conservação, infraestrutura e acesso. O que é que vocês vão fazer? Para a gente poder trabalhar de uma forma assertiva também na próxima oficina. Vocês vão elencar cinco atrativos culturais, cinco artes naturais e três eventos geradores de fluxo turístico. Para cada um dos atrativos, vocês irão dar notas a cada um deles. Por exemplo, então, eu vou aqui elencar uma cachoeira. Então, a cachoeira, qual que é o potencial de atratividade da minha cachoeira? É alto? Ou seja, o meu turista sai da casa dele para ir na minha cidade para ver a cachoeira? É alta a atratividade, essa cachoeira? Ou é mediana? O turista não sai exclusivamente por conta da cachoeira. Ele vai por outros motivos, mas precisa visitar a cachoeira. Ou é baixo? Que faz parte de um conjunto de atrativos dentro do meu município? Ou é zero? Nenhum? Não tem atratividade nenhuma? Quando a gente olha, de repente, ali para o critério representatividade, qual o grau de raridade dessa minha cachoeira? Então, essa minha cachoeira é um elemento singular? Ele é nota três. Ou ela é um atrativo com elementos singulares? Ou não? É um elemento comum? Ou não tem raridade nenhuma? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar para esse atrativo e verificar a pontuação de cada um deles. Esses dois elementos que eu falei, esses dois critérios, o potencial de atratividade e a representatividade, são os dois critérios que a Organização Mundial do Turismo diz que tem maior peso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, nessa planilha que vocês receberam, já receberam todos? Não, a Valéria está entregando. Vocês vão receber essa planilha, então, vão receber uma matriz para os atrativos naturais, a outra matriz para os culturais e a outra para os eventos geradores de fluxo turístico. Eu gosto de reforçar, porque, às vezes, a gente vai colocar o evento da cidade ou ali daquela comunidade, enfim. Evento religioso ali da igreja local, mas é da comunidade. Mas a gente está falando aqui de eventos geradores de fluxo turístico. Elencando aí o nome do atrativo, a gente vai pontuando. Então, qual que é o potencial de atratividade dessa cachoeira? Vamos supor. Ah, o potencial de atratividade é nota 3. Na verdade, é nota 6, porque eu vou multiplicar por 2. Mas pode acontecer, de repente, eu vejo que a potencial de atratividade é 3, só que quando eu olho para a infraestrutura, eu vejo que é em estado precário. Aí eu coloco nota 1. Então, é esse olhar que a gente vai trazer para essa atividade. Está certo? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Pessoal, entenderam? Essa matriz é importantíssima que vocês tragam na próxima oficina, porque vai ser a partir dela... Presta bem atenção agora aqui, aí depois... É a partir dela que a gente vai começar as atividades da próxima oficina, que é a marca. Como que a gente vai trabalhar a marca? Mas é a partir desse pequeno inventário dos atrativos turísticos que a gente vai fazer. Certo? Alguma dúvida? Não? Dúvidas, vocês podem postar lá no Facebook, que a gente tenta esclarecer na medida do possível. Certo? Vamos para o nosso check-out, então, rapidinho? Bom, fizemos o nosso check-in super animado, agora o nosso check-out para ir embora, hein, pessoal? O trabalho de uma governança é essencialmente colaborativo e caracteriza-se por ter um propósito comum, por meio do qual se consegue reunir diferentes protagonistas estimulados a agir. Olhando para o nosso município, o que podemos dizer sobre a nossa governança? Três minutos. Falta despertar o interesse na sociedade? do município em si como uma instância turística, as suas necessidades e a importância disso para o desenvolvimento. Acho que nós não conseguimos ainda atingir a população da importância que é ser uma instância. Ribeirão Pires. Eu acho que não só como Ribeirão Pires, como a maioria das instâncias aqui, ainda falta um pouco de conscientização e união, principalmente da sociedade civil, que não respira turismo. Muitos da população não põem na cabeça que somos uma instância. Isso prejudica todo o trabalho que o Executivo e o Legislativo vêm trazendo, que é um benefício para eles mesmos. Então, temos muito trabalho a fazer, né, pessoal? Gente, obrigada pela presença de vocês. Vocês já estão aí com a avaliação em mãos. O Zupo vai falar com vocês aí. O nosso próximo encontro, então, dia 10 de agosto. Aqui? Não. Aqui não. Lá. Como é que chamou? Até ou lá? Vai ser lá no Atibaia Residência, onde foram os outros encontros. Todo mundo prestou atenção nisso? Nosso próximo encontro aqui em Atibaia será lá no hotel onde nós vinhamos fazendo. Lá no Residência, é isso? Atibaia Residência. Ok? E será o último encontro do nosso curso. Nós vamos fechar o curso aqui em Atibaia. Será a quinta rodada, nós vamos falar sobre Marques. É muito importante vocês trazerem essa posição que a Ana Lívia pediu para vocês. Os cinco atrativos naturais, os cinco atrativos culturais e os três eventos que tenham condições de atrair turistas para a sua cidade. Nós vamos aproveitar essa posição que vocês trouxerem e vamos colocar isso no site da Precesto. Então, vamos fazer um inventário com base nisso. Então, é importante que vocês tragam, até para vocês participarem da primeira parte da oficina e também para poder ir para o site da Precesto. Queria fazer uma pequena observação também sobre as observações que vocês fizeram. Todas as oficinas que nós participamos, nós, eu digo nós, eu, a Ana Lívia, a Valéria, saímos sabendo mais coisas que são incrementadas por vocês, são comentadas por vocês. Parabéns pelas observações que vocês fizeram aí. Algumas delas muito inteligentes, propícias no momento certo, que nós vamos aproveitar para inserir isso na nossa programação. Não vou citar quem fez, porque nós somos um grupo e não... Outra coisa é sobre essa participação da população que vocês falaram aqui. Isso é importantíssimo. Hoje, o português, Portugal hoje, o governo de Portugal trabalhou a autoestima do povo de Portugal de tal forma que o povo português sente prazer em dar informações sobre o seu país. É fantástico como eles estão com a autoestima elevada e como eles gostam de dar informação sobre a sua cidade. Não foi de graça isso aí. Isso foi um trabalho de marketing muito bem bolado pelo governo de Portugal que fez com que ele chegasse a esse ponto. E voltando lá no começo da nossa reunião, alguns não estavam presentes, eu falei que a última reunião do COC tinha sido em Itu. Nós aprovamos pleito das 70 instâncias, as 70 instâncias tiveram seus pleitos aprovados e agora as 70 instâncias têm que mandarem os projetos executivos dos pleitos que fizeram. E o prazo é 15 de agosto. Alguém me perguntou, e se eu não tiver o pleito pronto? Você pode apresentar quando você quiser, só que não vai entrar nessa primeira leva de assinaturas de convênio com o Estado. Aliás, segunda leva de assinatura de convênio com o Estado. A primeira leva vai acontecer amanhã. Amanhã, às 4 horas da tarde, no Palácio dos Bandeirantes. Eu não sei, parece que são 5 ou 7 instâncias que apresentaram os projetos e que vão receber, se não me engano, um total de 20 milhões de reais. Não sei se Águas de Lindóia está lá. Eu não consegui ver as cidades e não sei. Eu sei que Santos está lá presente e não sei as outras. Mas então, se preocupem com isso. Retornando às suas cidades, conversem com os prefeitos de vocês, peçam uma agenda para eles, passem essa informação, principalmente aqueles que não foram na reunião de Itu, que não estão sabendo disso, passem essas informações para eles. 15 de agosto é o prazo máximo para a entrega dos projetos executivos. Eu queria também falar aqui para a Piedade. Piedade. A primeira reunião do COC será em Barretos, no dia, vai ser em agosto. Acho que é 4 de agosto, em Barretos. É importantíssimo você estar em presente e o prefeito estar presente. A reunião vai ser aberta pelo governador. Ele vai para lá para abrir essa reunião. São os 20 municípios de interesse turístico. Ok? Depois, se você quiser mais detalhes, você fala comigo. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Obrigado pela presença aqui da região lá de Campinas. Foto geral. Foto geral. Aqui na frente, pode ser? Então, vamos lá. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.